Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rômulo PQD, moleque! De cara já deixa aquele like que é importante, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com a galera. Meu irmão, tô muito empolgado pra fazer esse vídeo de hoje. Não comuniquei o Renato que eu estava vindo para a casa dele e muito menos comuniquei como eu vou entrar na casa dele, brother. Consegui a autorização do proprietário do terreno aqui pra decolar e é exatamente em frente à casa dele. Então só preciso cruzar o lago e pousar dentro da casa dele. Ninguém tá sabendo que eu tô vindo, tanto é que no meus stories eu postei que eu tava indo viajar, não divulguei pra onde. Até porque se alguém visse ia estragar a surpresa, mas a ideia é chegar voando, brother. Espero que a galera esteja lá, veja o movimentação de alguém lá, então já tô empolgado. Então acredito que vai rolar um vídeo irado. Claro, se eu conseguir decolar, porque o mato aqui tá muito alto. Ali em cima tem uma parte mais aberta. Eu tô tentando dar uma avaliada aqui pra onde tá o vento, como é que vai ser a decolagem daqui. E eu só preciso conseguir pousar lá. Não é uma tarefa muito fácil. Lá é o meio de um buraco, é meio turbulento. Aqui o vento fica rodando toda hora. Ou seja, tudo indica que é um rotorzinho. Mas como graças a Deus tá praticamente sem vento, eu acho que vai ser suave, porque não vai ter essa turbulência lá. Eu vou decolar com a vela de duplo pra conseguir chegar suavezão. Até porque ali o espaço é pequeno. Então quanto mais lento eu chegar, mais fácil vai ser esse pouso. E, meu irmão, vou surpreender a galera voando. Isso tudo se der certo, né, brother? Mas eu já tô contando que vai dar. Já deu. Porque, meu irmão, achei o terreno pra decolar em frente onde eu preciso chegar. Então vai ser top demais. Agora é preparar as paradas. O dono do terreno ali nem queria que filmasse aqui. Pediu pra evitar filmar sua decolagem daqui. Então não vou decolar a... Não vou filmar a decolagem aqui, porque ele pediu e é nóis. A ideia é chegar lá voando e surpreender a galera. Espero que tudo dê certo. Que a minha decolagem dê certo. Que o meu pouso lá seja bem sucedido. E que a galera esteja em casa, né? Porque, não sei se vocês estão pra rua gravando, não sei pra onde eles estão. Ele sabia que eu estava pra vir, mas não tinha ideia de qual dia. E eu peguei o carro, brother. Peguei a estrada e só vim. Queria nem saber. Se eu não encontrasse eles, eu ia pelo mundão ficar voando até eles chegarem. Mas é isso aí. Mas eu acredito que está assim, porque já tinham um empinando moto. Então, se o Renato não tiver, alguém vai estar. A ideia inicial é tocar pra cima e pousar na casa dos Hunters. Valeu galera, acompanha as imagens e vamos que vamos. Ah, troquei uma ideia com ele. Agora, ele veio aqui e eu descobri o porquê não pode filmar. Porque, na verdade, a proprietária não autorizou. Ele que cuida do terreno e vai autorizar porque ele quer ver a decolagem. Então, pra não lombrar pro lado dele, ele prefere que não filme. Então, é isso aí. Vamos voar. Então, vamos lá. Pode ficar, pode ficar. Eu falei que eu ia chegar, porra. Valeu. Moleque. Que bem, p***a. Nem avisou. Já era. Viu o Rio de Janeiro? Nem tanto. Viu o Gabriel? De onde ele veio? Moleque. Caralho. Ele veio lá do Rio de Janeiro com esse parapentezinho. Mais ou menos, isso vai causar uma investigação. Vai ser motivo de investigação. Ô, viado. Moleque. Aí, o coração, moleque. Passou da... Cara, minha perna aqui não vai filmando. Ainda bem que a galera tava em casa, brother. Não avisei nada. Cheguei chegando. Brother, isso aqui é um buraco pra me enfiar. Mas aí, missão dada é missão que... Agora, viado. Deixa eu ir embora daí. Já sabe que eu consigo? Galera, só que agora eu fiquei sem moral nenhuma. Pra corrigir seu Atari aí. Ué, viado, dá pra pousar em casa e dá pra morrer em casa. Viado, quero um negócio desse, mano. Eu tô tremendo muito, brother. Ih! Deu certo! É facinho de fazer, irmão. As ideias do Boca. Facinho de fazer um daquele ali, irmão. O Boca já vai... Essa p***a vai ligar na tua cara, viado. Sai daí, sai daí. Que liga. Pra quem não conhece o Romulo, ele é nosso instrutor de voo e parapente. Inclusive, eu comecei a aprender parapente com ele. Olha o meu voo mais top aí que eu fiz até agora. Olha aí. Olha aquele voo que eu voo. Vou voar, brother. Vocês viram aí, rapaziada. Mano, voei. Assim, faz quanto tempo? Foi em janeiro? Quase um ano. Quase um ano. Quase um ano sem voar. Aí você chegou do nada. Pra treinar e fazer voar alto de verdade. Porque tu acha que aquilo é alto, brother? Ah. Nossa, eu tô com medo. Meu Deus do céu. Tiago se matou. Como é que você me deu isso aqui? Tá vazando gasolina, tá vazando gasolina. É incrível muito. Levanta, senão vai na tua costa. Nossa, Romulo, não é possível, viado. É, é, é pisado? Não. Ô, viado. Bota uma base à frente. Bota um pé à frente. Pega ele pra cima. Viado, eu vou pular e vou pular. Vai virando igual o Chapolin. Olha a serena. Olha a serena. Olha o cartaruga ninja. Tem uma linha no teu pé aí, ó. Como é que morre agora? Dá uma... Como é que morre? É só pular. Ô, 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 ô doidão. Brother. Brother. Isso aqui não dá não, nego. Coloca, na moral, coloca. É pesado? Só cuidado com as linhas aí. Quando for real. Porra, viado, segura e desceu. É, viado, é pesado sim. Pera aí. Levanta nesse ombro aí. Bota o ombro aqui. Levanta. É pesado. É pesado, não é? É pesado, não é? Nossa, viado. Cuidado pra não virar a hélice e ninguém. É pesado. Pra cá, boca, pra cá. Vira pra cá. Dá uma aceleradinha. Dá uma aceleradinha. Viado do céu. Viado. Gostei, gostei. Quem que é? O Renato, ele já... Ele já é perigoso pra andar. Agora vai amarrado. Vai andar aí no mercado. É tudo que tu precisava. Quem sabe correr? Tem um mata-motor aí no teu dedão aí. Deita a correr, viado. Juro. Eu acho que o Tec ia correr mais. Corre. Viado, dá junto. Vem, meu? Não acelerou. Acelera. Nem acelerou. Viado, você coloca, ele começa a impulsionar, você só faz isso com a perna. Você deve acelerar mesmo o bagulho. Acelera. Pra descer não, viado. Pra descer não. Vem, acelera bastante. Aqui, pra subir, pra... É, pra cima pode agarrar a mão, filho. Vai, acelera, acelera. Mano, acelera e começa a correr. Você corre automático, mano. E o roubo, se eu pular, dá um pulo assim ali. É, você vai virar um mortal. Você vai já. Não é pra todos. Deixa o Chaco tentar. Manheiro. Manheiro. Manheiro, aí. Boa. Carra a mão, carra a mão. Segura, Gabriel. Descer, eu preciso pegar. Ah, não. Tira. Tira. Tira, Gabriel. Tiago, vem lá de baixão, Tiago. E vem lá. Essas coisas assim que sobe pra mim. Corre. 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 Vai mais, vai mais. Vai mais. Peraí, peraí, peraí. Não, volta de lá. Vão, viado, suave. Vai lá, viado. Relaxa. É muito bom, velho. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Desceram. Filma lá, ô, malé aqui. Sai do meio da rua. Ó, Thiago. Tem que correr em pézão, cara. Se acelerar mais um pouquinho, morre. Você cai, viado. Você cai, mano. Tá pra frente. É porque é tipo assim. O que tu tá dando mole, tu tá virando o peito pra baixo. Se tu correr em pézão assim, é só correr. Segura aí, Teco. Segura aí do lado aí. Vai lá, Maldinho. Não vou nada. Mano, muito da hora. Bem-vindo, Romulo. Tamo junto, moleque. Diretamente de Rio de Janeiro. Quantos KM dá? Mil KM. Mil KM. Mas esse motorzinho é forte, mano. Rapaz. Ih, ali outro acordou agora. Não, acabei de ver. Você vai voltar a voar agora de novo? É, parece que sim. Vai ser legal, hein, mano. Eu tô muito bem. É da hora. Isso aí, galera. A primeira missão foi concluída que era chegar de surpresa e não é chegar de surpresa a moda bambu. PQD tem que chegar de uma maneira diferenciada. Cheguei voando na casa do moleque. Graças a Deus, tava geral aí. E agora vamos ter uma série de treinamento aí durante a semana. E vamos botar essa galerinha pra voar alto. Ele acha que voa alto. Ah, bota aquele vídeo que eu voei mais alto, brother. Quando ele estiver voando alto de verdade. Liga, liga, liga. Galera, então é isso aí. Eu vou me despedindo desse vídeo por aqui. Irmão, tô realizado em conseguir chegar aqui na casa do Renato voando. Pra mim foi um vídeo e um feito maravilhoso. Espero que vocês tenham curtido. Se não, deixa um like no começo do vídeo. Já deixa aquele like. Se inscreve no canal. E quem puder dar aquela moral pro canal Romulo PQD continuar crescendo. Seja membro do canal. Valeu e até o próximo vídeo. E aí E aí e aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti